Mais um dia começando cedinho por aqui. Acordei às 5 da manhã, mas normalmente eu acordo entre 6 e 6 e meia. Hoje foi um dia típico porque eu tenho compromisso na parte da tarde, então eu precisava trabalhar na parte da manhã. Então eu optei por acordar mais cedo pra dar tempo de fazer tudo o que eu preciso sem atrapalhar a minha rotina. Basicamente durante a manhã eu trabalhei e eu tenho gostado bastante de tomar banho por volta de 8 e meia da manhã porque é um horário que eu percebi que me bate um pouco de cansaço. Então o banho me ajuda a despertar. Eu tenho usado muitos produtos dessa marca, se chama Ibera Paris e é uma marca importada. E tem valido muito a pena, ela é muito boa. Vou deixar o link pra comprar os produtos originais aqui na descrição desse vídeo. E hoje eu tenho um compromisso na rua, eu tenho dentista. E durante a noite, hoje eu não tinha só academia, eu e Davi precisávamos comprar frutas da semana. E eu sempre gosto de escolher umas 3 frutas, o Davi escolhe mais umas 2, 3 também e a gente fecha a nossa semana desse jeito. E hoje eu escolhi pêssego, mamão e manga. Eu acho que manga tem sido minha fruta favorita. Saímos do hortifruti direto pra academia. E eu acho que esse é o meu treino favorito da semana. Eu acho que esse é o meu treino favorito da semana. Agora já são quase 3 horas da tarde, eu vou tomar o meu mais drops que eu acabei de derrubar. Ah, eu tô tomando suplementos também. Comecei eu acho que quinta-feira passada, então agora na próxima quinta, amanhã, né, vai fazer uma semana. Se eu ver resultado, enfim, se for bom eu conto pra vocês mais sobre suplementos, mas tô tomando. E o mais de drogas que eu tomo é cápsula natural. Eu tomo já faz mais de 3 anos, quando eu comecei a estudar pra primeira fase da OAB. E ele ajuda no foco, na motivação, na produtividade. E ele tem cafeína nele. Só que não dá taquicardia, porque o meu medo era dar taquicardia. Porque eu tenho um histórico de passar mal com coisas de cafeína. Por exemplo, o pré-treino da maioria dessas marcas que estão em pó, eu não posso tomar, porque eu passo muito mal. E, inclusive, uma vez eu tava gravando o vlog, eu, tipo, nossa, vamos pra academia, estou mega empolgada. E depois eu quase desmaiando na academia, de tanto que eu tremia e meu coração disparava. Enfim, daí eu tomo mais drogas há mais de 3 anos e eu não posso tomar. E tá tudo bem. Contei pra vocês, né, que eu tô lendo o livro Nação Dopamin, né. E eu simplesmente estou basicamente devorando o livro. Eu acho que eu termino essa semana, ou seja, vai ser uma semana de leitura. Porque eu comecei no final da semana passada, eu acho que quinta passada também. Não sei. Eu acho que tudo aconteceu na minha vida quinta passada. Eu comecei a vitamina, o suplemento, né, comecei o livro. Mas falta menos da metade pra eu terminar. Olha, eu tô aqui, falta só esse restinho. E no restinho aqui ainda tem, tipo, um glossário. Então, falta pouco pra eu terminar. Eu quero ler um pouco agora, são 3 da tarde. Eu tenho algumas coisas pra fazer aqui no apartamento também. Por exemplo, arrumar a cama. Eu não arrumei a cama até agora. Eu confesso que hoje eu fiquei com um pouco de preguiça. E esse livro, eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo específico sobre ele. Eu acho que eu vou colocar lá no Método RAP. O Método RAP é o meu curso. Não é um curso, é uma comunidade que eu compartilho muita coisa. E eu compartilho como que aos 17 anos de idade, né, no auge ali do meu ensino médio. Eu dei uma virada de chave gigantesca na minha vida. Que fez eu ter tudo que eu tenho hoje. Que me faz alcançar coisas muito incríveis na vida. Enfim, eu acho que eu quero, no módulo de leitura, falar sobre esse livro. Eu acho que ele tá merecendo ganhar um espacinho lá. Inclusive, falando nisso, não tem nada a ver, na verdade, o que eu vou falar. Essa parede branca atrás de mim. Tem uma parede branca atrás de mim. Tá me dando nervoso. Eu quero fazer alguma coisa nela. Porque ali, ó, onde é o canto do Davi, tem um quadro lindo, a mesa do Davi aqui. Tem um quadro lindo ali de Itajubá, que é a nossa cidade antiga. Tudo bem, ali a estante dele tá com umas coisas que eu acho que não devia estar ali. Por exemplo, a, sei lá, né, a estante dele, põe o que ele quiser. A minha também tem coisa ali que eu tenho que tirar. Mas, tá muito branco, tá me incomodando, sabe? Eu não sei o que eu faço. Me ajudem. Acho que eu quero fazer uma reforma ali, nessa parede. Porque é tão bonito e fica nos fundos dos meus vídeos. E daí, tipo, sem graça. E eu vou ler um pouquinho. Eu acho que até as quatro dá pra eu ler. E o livro já está aqui. Eu uso a mesma cor de marca-texto no livro todo. Tô usando, pelo menos, nesse livro. Às vezes eu faço colorido, mas nesse eu tô usando esse marca-texto aqui. Que é o marca-texto da BRW, é super baratinho. Quando eu tinha papelaria e eu vendia dele, eu acho que era dois e pouquinho. É muito barato. E eu uso essas flagzinhas pra ir também marcando as partes importantes. Na verdade, o que eu faço? Eu marco tudo que eu gosto de marca-texto. Mas as partes mais importantes mesmo, eu coloco flag. Então, por exemplo, aqui, ó, eu marquei com marca-texto. Mas não tem flag nenhuma. A flag é aquele negocinho amarelinho ali, que é esse papelzinho que fica pra fora. E, assim, é lindo, né? Ter um mousepad branco. Mas ele suja demais. Eu já desisti de limpar isso aqui. De, tipo, tirar mancha. Eu limpo. Mas de tirar as marquinhas assim, eu já desisti. O do Davi, ele que foi esperto, né? O Davi montou simplesmente um setup preto e não aparece mancha nenhuma. Daí, quando a gente foi comprar, ele falou, você vai pegar branco mesmo? Porque, assim, vai manchar. Não vai sair. Eu falei, não, eu vou limpar. Vai sair. E não sai. E não sai. Estou no meu quarto, terminei a minha leitura por agora, mas eu quero tentar arrumar um tempinho à noite pra eu ler, mas hoje eu tenho aula de inglês, então não sei se eu vou conseguir. Mas é muito doido, eu tô aqui dobrando roupa, a roupa que eu lavei mais cedo são minhas roupas íntimas, é muito doido como o nosso corpo consegue fazer tudo, né? Porque às vezes a gente fica nessa de, ah, é impossível eu fazer tal coisa. E quando a gente para pra tentar, a gente vê que não é impossível o que a gente consegue fazer e que às vezes é muito mais algo mental nosso da gente querer acreditar que a gente não consegue do que de fato a gente não conseguir. Eu sempre fui uma pessoa muito noturna, eu fazia as coisas de noite, de madrugada, na verdade, né? Os primeiros study vlogs aqui do canal eram eu estudando, assim, 3, 4 da manhã e realmente eu era uma pessoa que rendia muito e eu acredito, continuo acreditando que não importa a hora que você acorda e importa o que você faz enquanto você tá acordado. Então, assim, eu era muito produtiva acordando de madrugada, acordando não, né? Estando acordada de madrugada e acordamos depois mais tarde, tipo, 11 da manhã, meio-dia e tava tudo bem. Só que isso começou a mudar na minha vida quando eu vi que o Davi não podia fazer o mesmo porque o Davi trabalha, né? Ele tem chefe, eu não tenho chefe, eu trabalho autônoma então eu posso acordar, dormir a hora que eu quiser, mas eu queria ter uma vida com ele então eu queria acordar junto com ele, eu queria poder fazer as coisas de manhã junto com ele assim como ele também queria e não dava, ele não tinha opção. Daí eu que tive que mudar um pouco meus hábitos. Eu comecei mudando de pouco, bem pouquinho assim meus hábitos e eu confesso pra vocês, no começo foi muito difícil, alguns dias não davam certo na verdade, no comecinho, a maioria dos dias não dava certo mas daí depois, eu tô olhando pra baixo porque eu tô dobrando aqui, tá? Mas daí depois as coisas foram melhorando, sabe? E hoje, por mais incrível que pareça, eu sou a pessoa dentro da relação, dentro do relacionamento que quer acordar 5 da manhã e ele, não, vamos acordar às 6. Então, assim, as coisas vão mudando. Mas, eu não tenho obrigação de acordar cedo porque quando eu tava na escola e eu tinha que acordar cedo eu chegava mais atrasada do que tudo porque, sério, eu odiava, eu não queria. Eu era jovem, eu queria ficar na internet até tarde. Eu sempre fui uma boa aluna, mas no ensino médio eu não era a aluna mais exemplar do mundo, sabe? Eu estudava muito bem as matérias que eu gostava, que eram humanas e as matérias que eu não gostava eu basicamente estudava pra passar que era física, química e matemática. Belongia eu gostava também, então não entra muito. E o amadurecimento é muito importante também, né? Porque ele mostra pra gente que a gente não tem que fazer só o que a gente gosta a gente tem que fazer o que é importante pra gente e isso inclui coisas que a gente odeia e coisas que a gente não quer, de fato, fazer mas a gente precisa fazer. Tem coisas que eu não gosto de fazer e eu faço? Tem. Vai ter a vida inteira. Só que se eu fizer com uma carga negativa também essa coisa eu não tô achando outro par de meia. Se eu ficar fazendo as coisas que eu não gosto com uma carga negativa, reclamando e tal o dia vai ficar mais pesado ainda, aquele momento vai ficar mais pesado ainda então eu tento ressignificar aquela coisa, sabe? Tentar deixá-la mais legal ou então um pouco menos chata. Mas assim, é tudo maturidade. Eu acho que é tudo questão de maturidade. Eu acho que hoje a gente não vai na academia. Ontem seria... Não, como que é? Antes de ontem eu treinei perna e foi isso. Ontem não doeu nada. Daí hoje eu estou com dor na perna, que eu mal tô conseguindo andar. E eu tinha hoje de manhã treino de corrida, mas eu não consegui ir. Fazer o quê, né? Eu fiquei triste de verdade. Tempos atrás eu não ficaria triste. Eu ficava, nossa, eu prefiro ficar com dor em casa deitada do que sair pra correr. Mas hoje eu sou uma nova mulher. Arrumei a minha cama e agora eu vou espirrar esse cheirinho aqui que eu amo. E até hoje eu não comprei a iluminação, não coloquei a iluminação, não comprei mesa lateral pra cama. Ai, tá tudo muito corrido. O que é isso aqui? Ah, é um fizzinho solto da coberta preta. Que a gente usa uma coberta preta. Que eu gosto de coberta fofinha. E essa preta que a gente tem é muito fofinha. E eu voltei pra trabalhar mais um pouco. Eu tinha algumas coisinhas pra fazer que se eu deixasse pro dia seguinte eu ia acabar acumulando. E eu não gosto de ficar acumulando trabalho, principalmente quando vai chegando quinta e sexta-feira. Porque são dois dias que já tem bastante coisa pra fazer, porque normalmente eu gosto de deixar as postagens de sábado e domingo prontas. Pra eu poder descansar um pouco mais e não trabalhar tanto no sábado e no domingo, sabe? Porque sim, eu trabalho de segunda a segunda, mas eu gosto de diminuir o ritmo sábado e domingo. E hoje eu não fui treinar corrida como eu falei, nem vou na academia e eu tô sentindo falta, sabe? De movimentar o meu corpo. Na semana passada eu fui na academia depois do inglês. Depois que acabou o inglês, né? Que acaba oito e meia, mais ou menos. Só que a gente voltou muito tarde. Então a gente foi pra academia oito e meia, treinou até umas nove e meia. Chegou em casa, ainda foi comer, foi tomar banho pra depois deitar e dormir. E no outro dia a gente ficou muito, muito cansado. Então obviamente concluímos que se fosse pra gente faltar algum dia, o melhor dia pra faltar seria quarta-feira mesmo. Então eu acho, eu acho, né, que hoje a gente vai faltar, sim. E agora eu vou trocar de roupa, porque eu vou esperar o Davi chegar e a gente vai comprar umas marmitinhas. Eu descobri um lugar de marmitas congeladas. Que, meu, tem mais de 100 opções de marmitas congeladas. E eu tava tendo um pouco de dificuldade, porque eu não como carne. Na verdade a única carne que eu como é peixe. E eu tava tendo dificuldade pra achar marmita pra mim, sabe? Daí eu pedia num lugar e tinha duas opções. Daí eu tinha que passar a semana inteira comendo duas, dois tipos de comida só. E eu enjoo muito rápido de comida, ainda mais quando come no almoço e na janta. Daí eu comecei a comer só no almoço e na janta, comer alguns lanches. Mas tentando sempre bater ali a quantidade de proteína. Só que, ai, não sei, eu queria encontrar outra opção. Porque eu tava enjoando muito, sabe? Eu passava o tempo todo comendo no almoço, né? Todos os dias. As mesmas coisas. E eu sou uma pessoa difícil de comer, eu sempre fui. Então, tudo que eu tento facilitar na minha alimentação, eu facilito. Pra que eu consiga comer. E não fique criando empecilhos na minha cabeça. E como eu achei esse lugar que tem mais de 100 opções, a gente vai lá. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu já vou começar outro. Porque eu quero gravar um study vlog, já que hoje eu tenho aula de inglês. E eu mostro um pouquinho da marmita no study vlog. É isso. Beijos, até a próxima. Curta o vídeo, porque isso é muito importante pra mim. Se inscreva e deixe um comentário. Tchau! Transcrição e Legendas por Query